Eu sabia que isso ia acontecer de novo, eu sabia desde o início do ano que eu venho falando que a Zona Franca de Manaus ela está ameaçada. Apesar de todas as promessas do presidente Jair Bolsonaro que em campanha, segura o TP para mim que eu vou ler isso que está aqui, que em campanha disse que não ia tomar nenhuma decisão que atentasse contra a Zona Franca de Manaus. Pois bem, ele divulgou no Twitter dele que o governo estuda a possibilidade de reduzir de 16% para 4% a cobrança de impostos sobre importação de produtos de tecnologia da informação, como computadores e celulares. Nós temos um polo aqui em Manaus só para a fabricação de celulares e produtos eletroeletrônicos. A declaração foi interpretada negativamente por defensores da Zona Franca de Manaus, que pode ser afetada diretamente com a implementação dessa medida. Quem vai trazer os detalhes dessa reportagem para a gente, dessas informações para a gente, é Juliano Couto. Um dos maiores especialistas em Zona Franca, o ex-deputado Pauderney Avelino, criticou o trabalho do superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, na captação de novos investimentos para o polo industrial. Na avaliação de Pauderney, falta um esforço integrado da SUFRAMA para vender as vantagens comparativas do modelo aos investidores. Nós estamos muito tranquilos fazendo esse trabalho, sempre focando na parte positiva, chamando aqui para a SUFRAMA todas as entidades de classe, toda a sociedade, todo o nosso componente político, que é a nossa bancada municipal, estadual e federal. Temos buscado trabalhar em harmonia, em sintonia com as entidades de classe. Eu entendo que nós devemos unir esforço. Em vez de arengar, em vez de brigar, juntar esforço. Os nossos inimigos não devem estar dentro do Amazonas. Os nossos inimigos ou adversários, eles estão fora do Amazonas. Nós precisamos lutar, nós precisamos brigar. Pauderney e Menezes brigaram pelo comando da SUFRAMA desde o período de transição do governo Bolsonaro. O ex-deputado, foi o nome indicado pela bancada do Amazonas, chegou a gravar um vídeo com Bolsonaro, que acabou optando por Menezes, um ex-coronel do Exército. O superintendente também comentou a intenção do governo federal de reduzir de 16% para 4% a alíquota do imposto sobre importação de produtos de tecnologia da informação. A ideia é aumentar e estimular a competitividade, mas fere de morte indústrias instaladas em Manaus, como a Samsung e a Positivo. O presidente, ele realmente postou no seu Twitter uma informação e ele colocou muito bem. É um estudo, é uma coisa que ele usa as redes sociais dele, da maneira que ele entende que é melhor para o país, mas é simplesmente um estudo. Sobre esse assunto, o superintendente da SUFRAMA disse que está tranquilo, diferente do deputado estadual Serafim Corrêa, que disse que ficou assustado com as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, Serafim afirmou que a redução do imposto vai quebrar as indústrias do ramo na Zona Franca de Manaus e também no Brasil. Chegou a comparar o governo atual com o antigo governo Collor. Olha, só para vocês terem uma ideia, no ano passado, em 2018, a Zona Franca, 29% do faturamento da Zona Franca era do polo de informática. Em 2018, 29%. Imagine você, se o presidente Jair Bolsonaro conceder benefício fiscal, porque é um benefício fiscal, você importa um produto para poder fazer celulares, importa insumos para poder fazer celulares, você paga 16% na alíquota de importação. Quando você importa e ele está querendo baixar para 4% para beneficiar todo o Brasil, a Zona Franca vai ser prejudicada ou não vai? Claro que vai. O governador Wilson Lima criou um comitê de assuntos tributários estratégicos. A missão é defender a Zona Franca durante a tramitação do projeto de reforma tributária, que está em análise no Congresso Nacional. O comitê também vai ser responsável para ajudar na formulação de leis e políticas públicas que beneficiem o modelo Zona Franca. Eu digo desde o início do ano de 2019, quando o ano passado nós tivemos pelo menos dois ataques à Zona Franca, no polo de concentrados o primeiro ataque, e uma outra redução de alíquota no ano passado de 2018, foram dois ataques à Zona Franca. E não é, se eu não me engano teve um outro ataque também em 2017, não é a primeira vez que a gente diz isso. Eu sou cidadã, eu não sou aqui política, estou como apresentadora do programa da Comunidade do Agora, nesse momento falando para todos vocês que estão aí. Não é de hoje nem de ontem que a gente comenta que o Amazonas não pode somente sobreviver às custas da Zona Franca de Manaus. Nós temos um centro de biotecnologia que está parado e até agora, junho de 2019, nós não vemos nenhuma movimentação para poder fazer com que o centro de biotecnologia funcione a todo vapor. Nós temos vocações nos municípios do nosso interior do estado com exportações para além do estado do Amazonas de produção agrícola. E nós não temos incentivo em outros municípios para que o Amazonas seja independente da Zona Franca. Significa que a gente vai exterminar a Zona Franca, vai ajudar com que os presidentes que estão lá em cima terminem com a Zona Franca? Claro que não. Nós temos que, sim, defender a Zona Franca, nos agarrar na Zona Franca. Mas nós não podemos ser uma casa onde só exista uma fonte de renda. E não vem com essa história de dizer que foi só um comentário do presidente da república. É um comentário do presidente da república. Não é só um comentário. É o comentário. E, mais uma vez, os empresários que estão estabelecidos aqui na Zona Franca de Manaus se veem em perigo iminente de ver os seus benefícios sendo cerceados pelo Poder Executivo Federal. É disso que nós falamos aqui, minha gente. Uma simples... Se a gente vê que um comentário do ministro da Fazenda repercute na Bolsa de Valor, repercute na economia internacional, repercute em todo o Brasil, um pequeno comentário, você imagina vir o presidente da república, Jair Bolsonaro, que passou a campanha dele inteira defendendo a Zona Franca de Manaus, postar no Twitter dele que ele está estudando meios de diminuir, está estudando meios de diminuir a alíquota de IPI, de imposto sobre importação. Que é isso! E aí, como é que fica? Como é que fica? Como é que fica o Amazonas? Porque quando ele beneficia todo o Brasil com essa diminuição de alíquota, a empresa pode sair daqui e ir para qualquer lugar, inclusive para o Sudeste, que é muito mais fácil para a logística. Por que é que tem tantos benefícios? Porque o Amazonas é um estado de difícil logística para escoar a produção industrial. É de difícil logística. Nós não temos uma estrada que ligue o Amazonas ao resto do mundo. A BR-319 vive num impasse que ninguém consegue resolver, apesar de estar lá cortada no meio da floresta. Para poder os empresários tirarem, mandarem os produtos daqui, a produção industrial daqui do Amazonas, tem que enfrentar a balsa, ir por Belém. Que é isso! E aí, é só um comentário. Os twitters do Donald Trump mexem com o Brasil e com o mundo inteiro. Não estou falando nem com o Brasil, mexem com o mundo inteiro. Toda vez que o Donald Trump tweet alguma coisa lá no Twitter dele, ele mexe com o mundo inteiro. Então, não vamos diminuir, menosprezar um comentário do Jair Bolsonaro no Twitter dele, dizendo que está estudando a diminuição da alíquota. A gente sabe que quando uma empresa se estabelece em algum polo industrial, e nós temos o polo do Paraguai, que está bem aqui do lado, que é muito melhor para o empresário do que aqui no Amazonas, quando nós falamos de uma empresa, ela está se estabelecendo para os próximos 20, 30 anos. É assim que a empresa se planeja. É assim que uma empresa se planeja. E quando vem o presidente da República e posta um comentário no Twitter dele, de que ele está planejando diminuir uma alíquota de imposto de importação, um imposto de importação, ele está ameaçando sim esse empresário. Não vamos nos enganar com isso. Não vamos nos enganar com isso. Ele está ameaçando. Ele tem muitas coisas para resolver no Brasil inteiro, tem reforma administrativa, tem reforma tributária. Ele pode sim fazer todas essas modificações que o Brasil precisa agora, a reforma previdenciária, que está lá, sem solução, sem previsão de ser, afinal de contas, aprovada ou não. A reforma previdenciária, que toda a economia do Brasil está dependendo disso, investidores internacionais dependem da reforma previdenciária para poder saber se o Brasil vai ser um país que vai falir daqui a alguns anos ou não, para poder pagar benefício previdenciário. Gente, nós precisamos acordar para isso. Isso é natural. Todo país que começa a crescer economicamente, começa a ter menos jovens. A população vai ficando mais velha. Como é que vai sustentar todo esse povo? Você tem menos gente trabalhando para sustentar quem está mais velho? Isso é natural. Isso acontece já na Europa. Acontece em países do mundo inteiro. Então nós precisamos cair na real que o Brasil está mudando. Agora, o Amazonas está sendo ameaçado desde 2017, com o polo industrial de Manaus. A gente precisa preservar o polo? Precisa preservar o PIN? Claro que precisa. Mas o que mais nós estamos fazendo para poder garantir a economia do estado do Amazonas? É isso que me preocupa. Claro que todo mundo está falando do polo industrial hoje. Mas eu venho aqui falar diferente. Eu quero saber, cadê as outras vocações desse estado? Como é que a gente vê a Natura, que é uma empresa que trabalha com todos os produtos que nós encontramos na nossa natureza? que trabalha com tanta química da nossa natureza, que tira da nossa natureza andiroba, castanha, e nós não produzimos nada aqui no Amazonas? Isso é um absurdo. É um absurdo. Cadê essa negociação com os outros estados? Cadê essa negociação com as empresas? Cadê essa discussão que o governo precisa fazer para poder trazer esse investimento para cá? Não tem, não existe. E nós lá, olha, agarrado na canela do PIN, do Polo Industrial de Manaus, agarrado ali na canela da Zona Franca. E a gente tem 61 municípios que não produzem. 61 municípios que estão agora, nesse momento, passando um aperreio com a cheia, não todos os municípios, mas vários deles, pelo menos 15, se eu não me engano, estão passando um aperreio com a cheia. E cadê que podia fazer uma série de produção agrícola usando a água? Por exemplo, alface hidropônico, a plantação de alface hidropônico. Cadê? Não tem. Cadê o trabalho nos municípios do interior para que eles tenham vocação? Não. Vamos se agarrar na Zona Franca, né? Vamos ficar agarrados lá na canela da Zona Franca. É o jeito. A gente não trabalha outra vocação do Estado, 11 horas, 19 minutos. Eu quero ver qual é a família que sobrevive só com uma fonte de renda. Se faltar essa única fonte de renda, a família toda vai falir. A família precisa ter mais de uma fonte de renda. E essa regra vale para casa, para uma pequena casa, como para o Estado todo, para o Brasil todo. É assim que funciona. O Ministério Público do Estado cumpre, na manhã de hoje, mandados de busca e apreensão nas residências de ex-dirigentes da Superintendência Estadual de Habitação da época do governo Davi Almeida. O Juliano Couto tem mais informações. Pois é, a operação foi deflagrada na manhã de hoje, aqui pelo Ministério Público do Estado. A gente continua acompanhando toda a movimentação aqui no órgão. Inclusive, foram expedidos, mandados de busca e apreensão, na casa do coronel Nilson Cardoso e do advogado José Júlio César Correia. Ambos foram dirigentes da Superintendência Habitacional do Amazonas, na época em que o governador Davi Almeida estava como governador interino na época. E, olha, desde o ano passado, o Ministério Público do Estado continua fazendo investigações sobre esse caso. Inclusive, pelo contrato, a empresa ESO deveria fazer serviços de recuperação de valores junto à carteira de um fundo de compensação de variações salariais, que é gerido pela Caixa Econômica Federal. Inclusive, essa empresa informou ao governo na época que havia identificado R$ 27 bilhões em favor do Estado do Amazonas em relação a esse fundo. Pelo contrato, o Estado deveria pagar cerca de 20% do valor descoberto, ou seja, R$ 5 bilhões. E aí o advogado, na época, que era o Júlio Correia, que atuou como advogado do caso na empresa, ele alegou ter direito desse montante aí cerca de R$ 200 mil. Mas esse valor, esse pagamento, acabou sendo suspenso pela Justiça. Em nota, a nossa produção, na época, o governador interino Davi Almeida, ele acabou mandando uma nota para a gente que diz assim, abre aspas, A gente continua acompanhando ao longo de todo o dia e a reportagem completa logo mais no Jornal em Tempo, às 18h15 da tarde. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano Couto. A situação é a seguinte, só teria que pagar qualquer tipo de valor depois que entrasse os bilhões de reais. Houve pagamento prévio? Pagamento do quê? De uma mera expectativa de crédito? Cadê o crédito? Cadê o dinheiro? Entrou? Ou não entrou? O Ministério Público segue nas investigações. 11 horas e 21 minutos. Quem vem agora aqui na tela? Quem é? Ele, Emerson Santos. Emerson Santos, Lasmar, no Minuto Oferta, é com você. Isso mesmo, Márcia! Eu estou aqui no coração da Djalma Batista. Por quê? Porque eu estou aqui, é claro, no Shopping dos Pneus Multimarcas e tem um outro detalhe para você. O programa da comunidade é um programa completo, te dá até dicas de compras, de economia. E deixa eu te falar do posto de lavagem, pódio, que você encontra aqui para você, é claro. deixar o seu carro muito bonito, bacana, né? Vamos lá bater o carro, viu? E é claro, aproveitar as grandes ofertas e promoções. O Elton está aqui. E eu quero saber das promoções de hoje, as ofertas do Shopping dos Pneus Multimarcas Centro Automotivo. Tudo bom, amigo? Oi, Emerson. Tudo bem? Seja bem-vindo. Márcia, um grande abraço para você e para todos os ouvintes do programa Agora. Aqui em Vosfala, é o Elton. Sou consultor de vendas aqui do Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarcas da Djalma Batista. É isso aí, preço baixo, promoção, brinde, sorteio. É só aqui no Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarcas. Isso mesmo. E esse pneu aqui custa quanto? Olha, Emerson, o pneu 13 está saindo para você agora à vista. Se você ver aqui agora, R$ 129. E o outro? O 14 está saindo para você, ouvinte, telespectador do programa Agora. R$ 139 à vista. E o 15? Está saindo a R$ 159, Emerson. Preços imperdíveis aqui no Centro Automotivo Shopping dos Pneus da Djalma Batista. Maravilha. Essa semana tem feriado e o horário de atendimento. É isso aí, Emerson. Nesse feriado de quinta-feira, nós iremos funcionar das 8 às 13 horas da tarde. Maravilha para você. Agora, atenção, muita atenção. Sabe esse número que está na tela aí? Que é o 992316630. Está você mandando agora um WhatsApp agora. Você estará concorrendo a um balanceamento e alinhamento e mais uma lavagem com cera. E mais um cupom para você ganhar uma linda cama infantil, não é isso? É isso aí, Emerson. Você mandou uma mensagem agora para esse número que está na sua tela. Você vai concorrer a um alinhamento, balanceamento, rodízios dos pneus, calibragem, uma lavagem com cera, uma cera Cadillac, que é uma cera especial. E ainda vai concorrer a uma linda cama infantil no Dia das Crianças, que vai haver esse sorteio no dia 12 do Dia das Crianças. Isso mesmo, vai mandando o seu WhatsApp agora. Márcia, eu volto contigo. Obrigada, Emerson. São 11 horas e 24 minutos. Um grande beijo para todo mundo aí que mandou beijo para a gente. A gente rodando aí, trabalhando no segundo turno. De vez em quando, encontro pessoal. Eu fiz uma entrega nessa loja aí que o Emerson acabou de fazer aí, por isso que ele está mandando beijo. Obrigada, viu, gente? Um beijo para vocês também. Olha só, mais de 180 mil postos de trabalho foram gerados no Brasil por meio do estágio. No ano passado. É o que aponta o levantamento feito pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE. Só no Amazonas foram 4 mil postos de trabalho gerados pelo estágio, por meio do estágio. Quem fez essa reportagem, traz detalhes para a gente, é a Mariana Rocha. Com a carteira de trabalho em mãos, eles vêm em busca de oportunidades. Estou muito ansiosa por estar aqui, atrás de um emprego, para me trabalhar, né? Sem experiência, é preciso investir no currículo com cursos que geram conhecimento e fazem o diferencial. Aquele estudante que consegue se comunicar, consegue ter um avestimento, uma imagem, uma postura profissional, vai com certeza se destacar no mercado. Mais de 30 mil pessoas estão cadastradas. O perfil é de jovens de até 24 anos, como o Felipe, que tem 23 e hoje saiu do CEE com o contrato de estágio nas mãos. Eu gostaria de poder adquirir mais experiência e, quem sabe, continuar a minha carreira com tecnologia da informação. Um levantamento feito pelo CEE aponta que, no ano passado, mais de 180 mil postos de trabalho foram criados no Brasil por meio do estágio. 4 mil só no Amazonas. O estágio é a principal porta de entrada para o mercado de trabalho. É o início de tudo. Para quem nunca teve uma experiência, e olha só, pode representar aí uma grande oportunidade de crescimento profissional. Olha aqui um exemplo disso. O Tiago entrou nesse escritório de advocacia como estagiário. Hoje é chefe dos estagiários. Hoje eu trabalho em um setor de gestão, né? E praticamente eu estou hoje trabalhando onde eu comecei, né? No escritório são oito estagiários, todos estudantes do curso de Direito. Eu almejo trabalhar como advogado no futuro. Então, começando aqui, aprendendo tudo sobre as façanhas do processo, todos os meandros. Aí, para mim, está sendo uma experiência incrível. 11 horas e 26 minutos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aí. Ontem a gente teve um treinamento aqui na TV. Queria agradecer o professor Alan, que veio, inclusive, aqui dar esse treinamento para a gente. E ele, durante o treinamento, ele disse, planejem a sua carreira. Você que é jornalista tem que planejar a sua carreira. Olhar onde você quer chegar, para onde você quer ir. E isso vale também para o estagiário. Você que está ainda na faculdade, mas chegou a se inscrever na faculdade e sabe o que você quer da sua vida, você precisa fazer o quê? Você precisa programar os passos da sua vida. Ter uma profissão é como ter uma empresa. Você é o seu empreendedor, você é o seu empreendimento. E você precisa programar a sua empresa e o caminho que a sua empresa vai seguir. O caminho que você vai seguir. É assim que funciona também com a profissão. Saiba quem são os melhores caras do seu ramo de negócio. Quem são os caras que hoje são os grandes exemplos dentro da profissão que você escolheu. Se é enfermagem, se é médico, medicina, se é advocacia. Quem são os caras hoje da sua profissão. Veja o que eles fizeram. Acompanhe o percurso deles. Para daí você, quando estiver lá no estágio, ser aproveitado como um grande empregado. E ser empregado é bom. Se você não tem aptidão para ser empreendedor, agir sozinho, você pode ser um empregado. Mas tem que ser o melhor deles. Tem que estar à disposição do seu empregador. Tem que dizer para o seu empregador que você resolve o problema, que você consegue dar conta do recado. Tem que se fazer insubstituível. Eu acredito que tem empregado que é insubstituível. Acredito sim. Porque não é fácil encontrar um cara que esteja à disposição, que conheça o empreendimento como o patrão conhece, como o empresário conhece, que resolva os problemas como o empresário resolve. Não conheço. Se você, de repente, se encaixa nesse perfil, substituir você vai ser muito difícil. Então, se esforce para ser insubstituível. São 11 horas e 28 minutos. Vamos falar sobre a questão dos resíduos sólidos. A destinação adequada dos resíduos sólidos, gerados por empresas do Polo Industrial de Manaus, foi tema de um fórum promovido pela SUFRAMA, para poder destinar os dejetos sem poluir o meio ambiente. As empresas são estimuladas a adotar a chamada logística reversa. Você sabe o que é isso? A gente vai saber agora na reportagem. Durante a audiência pública na sede da SUFRAMA, se comentou sobre o projeto aprovado na Câmara Municipal de Manaus, onde a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e a Secretaria de Meio Ambiente do município podem agora ter poder de polícia nos momentos de fiscalizações em áreas de degradação ambiental. O secretário estadual de meio ambiente, Eduardo Taveira, também se posicionou de forma positiva sobre o assunto. O trabalho agora é integrado com outros órgãos de controle ambiental. Um problema grave que a gente tem visto é que muitas empresas que deveriam destinar de maneira adequada a questão de resíduos e tudo mais, a gente percebe que há ainda uma deficiência muito grande. Não pelas empresas, efetivamente, mas por todo o acompanhamento de todo o processo de logística de destinação de resíduos. Os órgãos fiscalizadores terão um olhar mais crítico, não somente com as empresas geradoras de resíduos do polo industrial de Manaus. Grandes supermercados também deverão passar por fiscalizações. Todos devem plantar a logística reversa, ou seja, diminuir cada vez mais o lixo descartado no meio ambiente. Uma forma de poluir menos e garantir destinação adequada aos resíduos. Está sendo implementado, já tem medidas concretas, seja do ponto de vista de estruturação desses locais, seja do ponto de vista da CEMUSP, promover o posterior tratamento disso, destinação adequada dos resíduos implementados. Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal continuam acompanhando a situação dos vários aterros clandestinos mostrados aqui na TV em Tempo. As empresas geradoras desses resíduos serão responsabilizadas pela destinação errada de seus materiais. Enquanto isso, o meio ambiente continua sofrendo com o descarte ilegal dessas empresas. É isso que eu não me conformo. A gente acabou de falar sobre o incentivo do Polo Industrial de Manaus e sobre o incentivo da Zona Franca. Vocês sabem por que existe a Zona Franca? Foi previsto na Constituição de 1988 para poder garantir a manutenção da floresta amazônica. Há exemplo do que aconteceu na Mata Atlântica, que foi destruída por causa do progresso, por causa da instituição de empresas, para a zona sudeste do país, para a região sudeste do país. Então, a floresta amazônica, para poder evitar o erro que aconteceu com a Mata Atlântica, foi estabelecido um polo industrial aqui, uma Zona Franca de Manaus, para que o Estado conseguisse evoluir, crescer, sem destruir a natureza. É por isso que é tão importante manter a Zona Franca de Manaus. Mas, reitero, não pode ser a única fonte de renda do Estado do Amazonas. E é inadmissível a gente ver o Amazonas com a Zona Franca, com todo mundo discutindo o modelo Zona Franca, e a gente ainda vê empresários tratando o meio ambiente desse jeito. É para acabar, né? Deve ser expulsos. Empresário que destrói o meio ambiente tem que ser expulso da região. Ah, mas ele gera emprego e renda. Mas aí ele contradiz o modelo Zona Franca? Ele está contradizendo o modelo Zona Franca? E aí a gente fica no impasse. Como é que a gente vai defender o modelo que é para poder garantir a segurança e a manutenção da floresta amazônica, se o cara está aqui pegando o benefício da Zona Franca e destruindo a natureza? Jogando lixo no meio ambiente? A gente tem que manter um padrão de comportamento, né? Não? Para poder ter credibilidade, para ter autoridade. Um grupo que comandava o tráfico de drogas na Rua São Pedro, no Coroado, na Zona Leste de Manaus, foi preso. Olha aí, você está acompanhando aí a operação da primeira SICOM. Foi a primeira SICOM? Foi? Passa aqui para mim. Da décima primeira SICOM, décima primeira SICOM. E você está acompanhando aí o trabalho dos policiais da décima primeira SICOM, onde foram apreendidos dinheiro, carros. A gente vê balanças de precisão que identificam ali que é o tráfico de drogas em operação. E a gente está vendo aí as prisões. Duas mulheres, uma menor apreendida, está de costas. Uma mulher presa, um outro homem preso também. E mais um grupo criminoso que foi desarticulado graças à operação da polícia militar. Eu estou com o capitão Itaçucê na linha, que é o subcomendante da décima primeira SICOM. E vai conversar com a gente como é que foi essa operação. Bom dia, capitão. Muito obrigada por atender o nosso chamado e falar com a gente aqui ao telefone, viu? Bom dia, Lácio Marcio e telespectadores aí da TV em Tempo. Do programa agora. Como é que foi que vocês chegaram a esse grupo criminoso, esse trio aqui que a gente está acompanhando agora? É, nós tivemos informações que esse grupo já atuava naquela área ali da rua São Pedro há bastante tempo, né? Então, após a operação saturação naquela área ali, foi verificado um veículo em atitude suspeita em alta velocidade. E as varnições, elas abordaram esse veículo. E no momento foi encontrado certa quantidade de dinheiro e drogas no veículo. Agora, capitão, é importante a gente deixar claro para a população, que a população às vezes olha ali e fala, ah, mas foi apreendido? Quantas fronchinhas foram apreendidas? O senhor se recorda agora para dizer para a gente aqui? Foi apreendido umas 400 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína, pasta base de ósseo e celular, balança de precisão, tablet, entre outros objetos que teriam uma forma de troca pela droga. Ou seja, a gente vê aí que foi desarticulada uma boca de fumo, né? Você que está aí, doutorado, acompanhando o programa da comunidade, nesse momento, mais uma vez, eu quero agradecer ao capitão Itaço C, que está aqui falando comigo. Não é para ele ir embora, não. Segura aí, capitão. E a gente está vendo aí mais uma boca de fumo desarticulada. Por que é importante esse trabalho da polícia militar? Por que é importante esse trabalho? Porque tira daquele ponto aqueles pequenos assaltos, não é isso, capitão? Aqueles pequenos assaltos que acontecem dos usuários de drogas, não é isso, capitão? Com certeza, né? Após essa abordagem desse veículo, os infratores aí levaram a guarnição até a sua residência, onde foi encontrado, além de arma de fogo, foi encontrado mais entorpecente. Então, com isso aí, a gente tira de circulação mais esses infratores aí que comandavam ali o tráfico na área da Avenida São Pedro. Olha, mais uma vez, eu quero agradecer vocês da Polícia Militar, que sempre vão lá, deixam a família em casa, os filhos, a esposa, a mãe, né? Que tem muita gente que está na Polícia Militar, que tem a mãezinha lá, que está lá preocupada, rezando o texto, para fazer com que o filho volte para casa São e Sal, para poder ir de encontro com essa bandidagem, para tirar essa criminalidade toda da rua, mesmo sem ter todas as condições, que a gente vê que tem muitas polícias ao redor do mundo, que tem muito mais condições do que a nossa Polícia Militar. Quero agradecer mais uma vez, viu, capitão Itaçucê, pelo trabalho que vocês fazem aí, combatendo a criminalidade todos os dias, viu? Então, obrigado, só ressaltando mais uma vez aí a importância da interação da comunidade com a polícia, né? E deixamos aí o nosso contato, é o 988421593, para qualquer tipo de denúncia, nós estamos aí de costas abertas para atendê-los. Repita o número mais uma vez, por favor, que é para o nosso, para o Tarcísio colocar aqui na tarja. Diga de novo o número. 988421593. Muito obrigada, capitão, por ter falado com a gente. Vocês ficam ali ao redor, ali, da rua São Pedro, não é isso que foi preso ali, né? Coroado, não é isso? Foi coroado, né? Coroado, coroado primeiro. A responsabilidade de vocês é essa, né? É essa a área. Obrigada, capitão. Fala com a produção aí, 11 horas e 37 minutos. Quem mora ali pelo coroado, que sabe que tem a boca de fumo, está aqui o telefone para contato do capitão Itaçucê, que acabou de falar com a gente e que desarticulou essa organização criminosa. Vou reiterar para você, que está aí do outro lado, a importância da comunidade no combate ao tráfico de drogas. Porque a comunidade que está ali vendo a movimentação, é impossível colocar uma viatura em cada rua dessa cidade, não tem condições. Então a viatura fica circulando e tem um olheiro que está avisando quando a viatura vai entrar na rua. Está o olheiro lá, ó, com radinho e tudo. Às vezes é um catolé, às vezes é um peito de velha. Jogou no chão, é viatura que está se aproximando. E aí o que acontece? A boca de fumo daquela rua esconde tudo e a polícia não consegue flagrar ninguém fazendo uso de entorpecente ou comprando entorpecente. A população é que vai dizer, ali tem uma boca de fumo. Viatura, comandante, subcomandante, pode ir lá que ali tem, está tirando sossego das famílias, está tirando sossego da minha vida, da vida da minha casa, dos moradores daquela rua. Aí vai a viatura certeira e acerta o local do ponto de venda de drogas. Porque a gente sabe que é esse ponto de venda de fumo que tem os assaltantes, aqueles criminosos usuários que estão roubando os celulares para poder fazer drogas, os usuários de entorpecente que estão roubando a senhorinha ou o pai de família que está indo comprar o pão, seis horas da manhã. Então é imprescindível a participação da sociedade. 11 horas e 38 minutos, um homem foi preso, suspeito de assaltar um restaurante, roubar uma motocicleta e não para por aí não, viu? Ele também foi preso pela terceira vez por tráfico de drogas. O caboclo é quanto mais. Valdir Adriano traz os detalhes. O policial militar pilota até a delegacia uma motocicleta tomada de assalto horas antes. Ele é seguido por um companheiro de guarnição, que traz no gradil da viatura um homem já conhecido das autoridades judiciárias. O Ellington da Silva Barbosa, de 32 anos, foi preso mais uma vez com drogas. A prisão dele ocorreu no Beco São Carlos, no Coroado, zona leste da capital. Esta é a terceira vez que o suspeito foi preso pela mesma equipe de policiais militares. Só que além de ser indiciado por tráfico de drogas, ele também foi autuado por roubo, já que foi reconhecido por um assalto que cometeu na tarde desta segunda-feira. O homem assaltou um restaurante no Japiim, na Zona Sul. Durante a fuga, ele roubou esta motocicleta de uma jovem que estava no local. A gente começou a conversar com ele um pouquinho, né? Nessa conversa, ele confessou que também traficava entorpecentes e foi quando ele indicou o local, que seria na residência dele. E lá na residência foi encontrado umas 32 porções de entorpecentes, supostamente chocs, e uma porção média de tipo skunk. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia, que funciona como central de flagrantes da Zona Leste durante a noite. O rapaz vai passar por audiência de custódia nesta terça-feira. A polícia militar vai estar sempre trabalhando, né? Independente dessa situação, se ocorrer o crime novamente, a gente vai prender pela quarta vez, se ocorrer mais uma vez, vamos prender pela quinta vez e quantas vezes eu sou preciso, né? Para que o cidadão de bem tenha paz e a polícia militar vai estar sempre fazendo o seu trabalho. Mas que é triste, é, viu? A gente vê o policial militar ali resignado de prender 4, 5, 6 vezes a mesma pessoa, quanto mais no tráfico de drogas, quanto mais em levar violência e agressividade às ruas da cidade. E ele está lá dizendo que ele vai continuar aprendendo. Eu larguei uma enquete nos peitos de quem está seguindo a gente lá na rede social, porque é assim que a gente fala, eu larguei nos peitos da pessoa lá e vamos deixar que a pessoa se resolva. Você é a favor ou não da prisão perpétua? Eu vou dizer por que eu larguei aqui essa enquete aqui nos peitos da pessoa. Prisão perpétua é muito difícil de se implementar no Brasil. Nós estamos falando de uma cláusula pétrea, quase que cai aqui, viu? A cláusula pétrea é uma previsão constitucional que para você poder mudar determinado aspecto jurídico de uma legislação, ela precisa ter o poder, a mesma força de um poder constituinte, o poder que constitui uma constituição. A prisão perpétua é muito difícil de se instaurar no Brasil, mas não é impossível, porque ela é uma cláusula pétrea. 88% da população é a favor da prisão perpétua, 12% não é a favor. Vocês sabem que eu aqui crio uma polêmica danada, rapidamente aqui para a gente poder resumir aqui, eu crio uma polêmica danada aqui quando eu digo que eu sou contra matar uma pessoa no meio da rua, porque nós estamos falando da vida de uma pessoa. Se ela está usando aquela vida que ela tem ali para fazer o mal, ela precisa ser encarcerada. Ela tem que ser levada para a cadeia, às vezes para a vida inteira, para poder entender que ela é um mal para a sociedade. Mas nós não podemos tirar a vida daquela pessoa, porque só quem tem o poder sobre a vida da gente é Deus. Essa é a minha opinião e isso é uma polêmica. Mas eu sou favorável, sim, à prisão perpétua. Tem gente como esse indivíduo que a gente acabou de trazer na reportagem aqui do Valdir Adriano, que não pode ser solto. O cara não quer regeneração. O cara quer cometer crimes em cima de crimes e atrás de crimes e crimes e crimes. Eu vou pedir para a produção colocar outra enquete aí no Facebook. Está atenta, produção, comigo? Está atenta comigo, produção? Eu vou pedir a seguinte pergunta. Você pagaria com o dinheiro dos seus impostos? Você aceitaria que o poder público usasse o dinheiro dos seus impostos para manter presos que tiram a paz da sociedade, como esse que a gente está vendo aqui na cadeia a vida inteira? Você pagaria? Porque tem muita gente que reclama, ah, o preso custa 4 mil reais. Pô, eu vou ficar a vida inteira pagando preso na cadeia. Isso não é justo, não é certo? Eu pagaria. Eu pagaria. O maior gosto do mundo. Porque tem gente que não consegue viver em sociedade. Tem gente que tem que ficar presa a vida inteira. Agora, então eu não estou com o meu Facebook aqui para votar no CIMA. Você que está aí em casa acompanhando a gente pelo Instagram e pelo Facebook, pode votar e vote agora. Você pagaria? Vamos colocar a enquete. Daqui a pouco a gente vê a enquete. Não põe agora para mim, que eu não quero ver agora. Daqui a pouco a gente vai ver se você pagaria. Porque está na hora de mudar essa legislação do nosso país. Está na hora de mudar. Nós estamos falando de reforma previdenciária, nós estamos falando de reforma administrativa, nós estamos falando de reforma tributária. E cadê a reforma penitenciária? Não dá mais para a gente ver como nós trouxemos ontem na Operação Pedestal. Bandidos que são contumazes em roubar carros, em desmanchar carro. O delegado lá da delegacia especializado em roubos e furtos de veículos, prender o cara, o cara ficar solto e fazer um churrasco do lado da delegacia. Isso é um absurdo para o poder público. Ele está esperneando sobre a autoridade. Ele está esperneando sobre o poder público. Ele está lá pisando, ó. Pisando igual um tapetinho, né? Não tinha uma novela que a mulher dizia que ficava lá pisando igual um tapetinho? Estava sendo pisado igual um tapetinho? Não tinha uma novela que era assim? Ele está espizinhando o poder público. Ele não tem que ser solto. E outra, a prisão perpétua está lá, foi condenado. Se ele demonstrar que realmente ele modificou, ele vai ter uma chance de voltar. Desde que realmente fique comprovada a modificação dele. Senão, vai morrer na cadeia. E acabou. Pronto, falei. É o Emerson? É o Emerson agora? 11 horas e 44 minutos. Tu quer que eu faça primeiro isso aqui, Meire? Primeiro eu chamo o Emerson. Vem cá comigo. Vem cá, porque hoje é terça-feira. E a gente tem um kit aqui da importadora Três Elefantes. Um novo conceito em maquiagem para você poder levar para casa. Minizinha, meu crachá está ali, tá? Troque a minha fitinha também, que hoje a pessoa está trocando as fitinhas aqui, renovando os crachás, tá? Graças a Deus, meu Deus do céu, que eu tenho um crachá. E olha você para casa no teu crachá, gente. Obrigada, senhor, pelo meu crachá. Só que lá, tá bom? Por favor. Olha, você que está aí do outro lado pode levar para casa este kit da importadora Três Elefantes. Não diga louco, diga importadora Três Elefantes, a primeira casa de... Não, como é que é, meu Deus? Não faz isso com a gentileuza. Ricardo, tu me paga, Ricardo. Meu amor de Deus. Tu me paga. Ele é nosso irmãozinho. Não é nada de meu irmãozinho, não. Não é nada de meu irmãozinho, não. Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, tá? Pode ligar para poder ganhar esse kit para casa. Levar esse kit para casa. Jeane, eu estou com tanta saudade que eu já estou errando o slogan da loja. Melhor tu voltar, viu? Emerson Santos, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Emerson Santos, minuto oferta. Deixa eu ajudar a Lilizinha a trocar meu crachá. Diga, meu amor. Por quê? A cadeira não. A cadeira não faz parte do cenário. Vem, pode vir. Não tem problema, não. Eu estou sabendo. Eu estou sabendo que eu estou no ar. Calma, pessoal. Né? Programa ao vivo. A gente está organizando o cenário. Calma. Acorde lá, Neire, que a Neire passou mal agora. Eu estou sabendo que eu estou no ar. A gente chamou o Emerson, caiu o sinal do Emerson. Daqui a pouco a gente volta com o Emerson Santos no minuto oferta, 11h46. Leão identificou um erro no estúdio. Ele ganhou um possível o prêmio. Lili, providenciou a caixa de chocolate para Leão, porque Leão foi... Os aplausos! Lili, Zinha administradora ali, ó. Já, agora sim, Emerson Santos, minuto oferta no ar. Pois é, Márcia, eu estou aqui, é claro, no Shopping dos Pneus Multimarca Centro Automotivo para te falar de endereços da economia, não é isso, Ué? É isso aí. Além aqui da loja da Jean Batista, nós temos outros endereços. Na Zona Leste, na Bola do Produtor, na Cachoeirinha e no Parque 10, Emerson. É um endereço certo da sua economia. Agora, atenção, muita atenção, olha essa promoção show de bola. É isso aí, a promoção show de bola da Iliar. Na compra da bateria Iliar, seja de qualquer amperagem, seja de 45, 50, 60 péres, você concorre a 10 camisas oficiais da Seleção Brasileira, você concorre a bolas e 10 TVs Smart, Emerson. Olha que maravilha. Então, corre, corre, corre e vem aproveitar essa mega promoção. O Ângelo está chegando com o resultado da promoção. Lembrando, para você que mandou aí, está aí o número na tela, né? Mandou o seu WhatsApp para você concorrer. Está aqui o número, né? Para você que estava concorrendo aí a uma limpeza, né? A um banho no carro, não é isso? É isso aí, você está concorrendo a um alinhamento, balanceamento e uma lavagem com cera, aquela cera especial para o seu carro. Maravilha. E mais um cupom para você concorrer, uma cama para o seu filhote e alinhamento e balanceamento. Senhoras e senhores, o final do telefone 4866. Parabéns! E obrigado por participar de todas as promoções e muito oferta. E também aqui no Shopping dos Pneus Multimarca Central Automotivo. R$ 69,90, é isso mesmo a troca de óleo? É isso aí, troca de óleo a partir de R$ 69,90 para você que vem aqui no Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarca da Djalma Batista. É isso aí, um grande abraço para você, ótimas vendas. Márcia, volto contigo diretamente dessa loja maravilhosa. Olha o tamanho dessa loja. Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui é o seu lugar, viu? 11 horas e 48 minutos. Menina, até agora a Meire ainda está precisando de ser restabelecida, está sendo abanada lá. Está tudo bem, Meire? Tudo very good aí, meu filho? Tudo ótimo. Pelo amor de Deus. O que é que é para chamar? 11 horas e 49 minutos. Está tendo um incêndio na General Rodrigo Otávio. Nesse momento, um carro está pegando fogo. Cadê o vídeo? Traz a imagem para mim. Traz a imagem. Põe aqui para mim que eu vejo melhor. Põe aqui para mim, Gisele, por favor, que eu enxergo melhor aqui nessa tela. Lá na General Rodrigo Otávio. Que altura da General Rodrigo Otávio. Sentido bairro, sentido centro, sentido bairro centro, do lado do Impa. Se eu não me engano, essa é a rua ali do lado do Impa. Você está vendo aí o carro pegando na hora da saída ali da passagem de nível. Olha ali, olha. A costelinha ali embaixo que a gente está vendo ali, os mondronguinhos aqui, que eu não sei como é o nome. Se alguém souber em casa, pode mandar para mim, tá? É logo na hora que você sai da André Araújo, pega para a direita ali, da bola do coroado, ali a bola do coroado, indo na direção do Japiim. O carro está pegando fogo. A gente já vê ali um agente do Corpo de Bombeiros organizando o trânsito para poder proteger o local, né? Eu penso que seja um agente do Corpo de Bombeiros ali, viu, minha gente? Tem que confirmar para mim essa informação, mas a roupa é parecida. E o trânsito sendo desviado para evitar que outro carro, que de repente chegue desavisado, chegue a encostar ali naquele carro que está pegando fogo. A gente vê algumas pessoas lá do IMPA saindo para ver ali a movimentação, uma outra pessoa ali, um cidadão colaborando ali no trânsito e o carro pegou fogo e pegou fogo mesmo, perda total desse veículo. É realmente um agente do Corpo de Bombeiros ali, viu? Perda total do veículo, não se sabe ainda o que foi que aconteceu, mas não houve feridos. Até o momento não se tem notícias de feridos, né, Meire? Não tem feridos, tá? Essa é a boa notícia. Bem material, a gente trabalha um pouquinho mais duro e consegue comprar de novo, que não pode é ter ferido, que aí ferido já fica sequela, fica mágoa, é uma série de coisas e ninguém tem que sair ferido de um acidente como esse ou de um incêndio como esse não, tá bom? Um jovem foi encontrado morto dentro da casa onde ele morava, na comunidade Novo Milênio, com várias facadas na cabeça, peito e tórax. Quem conta essa história pra gente é a Meisha Piamo. Pois é, o Lucas Felipe Protássio da Silva, de 20 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa na manhã desta terça-feira na comunidade Novo Milênio, na zona norte de Manaus. Ele estava com várias perfurações de faca pelo corpo que atingiram a cabeça, o peito e o tórax da vítima. Segundo informações de alguns moradores, esse crime teria acontecido por volta de quatro horas da manhã. Ainda não se sabe a motivação e nem a autoria do crime, mas os criminosos, o criminoso que fez isso com o Lucas, ainda chegou a pintar as unhas dele de verde. Para a polícia, esse crime pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas, já que segundo informações, o Lucas seria vendedor de drogas ali da comunidade. Nenhum morador quis comentar sobre o caso, pois eles disseram que ali é bastante perigoso. É uma área do comando do tráfico de drogas que é voltado para uma facção criminosa que atua aqui no estado. Eles disseram que não iam fazer nenhum comentário porque eles correriam risco de vida caso eles comentassem algo sobre a morte do Lucas ou algo ali da comunidade. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na Zona Norte da capital para passar por exames. Agora, a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Ó, obviamente que o perito sabe muito mais do que qualquer pessoa, a polícia civil sabe muito mais do que qualquer pessoa, mas esse não é um modo desoperante característico de execução. Quando é execução, o caboclo sai de casa com a arma, o que vai executar? O executor, ele sai de casa com a arma já preparada para matar o desafeto, para matar aquele que é envolvido no tráfico de drogas. E por volta das quatro horas da manhã, facada, isso tem mais característica de alguém que entrou na casa do homem, e os dois estavam lá conversando, pode ter tido uma briga, e pegaram o primeiro instrumento pérfuro cortante que tinha ali dentro da casa e acabou esfaqueando a vítima. Óbvio, pode ter sido usuário de drogas? Mas também, foi lá para comprar droga, não conseguiu comprar droga, não conseguiu dinheiro, queria fiado, ele não quis vender, matou também o homem. Agora, acerto de contas pelo tráfico de drogas é meio estranho. Não é assim que executor atua, que os executores de tráfico de drogas atuam para poder tirar desafeto do caminho. 11 horas e 53 minutos, não foi só isso não que aconteceu essa noite e madrugada, teve mais notícias de polícia, vamos para a nossa ronda policial. Roda para mim. Na noite de ontem, Tiago de Mello foi preso, suspeito de assaltar a linha 418 na avenida Altais Mirim, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, depois de cometer o crime, ele tentou fugir por uma área de mata, mas foi preso dentro de um galpão. Tiago foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia e ficará à disposição da Justiça. E um outro homem também foi preso, suspeito de assaltar a linha 560, junto com seis comparsas. O assalto aconteceu na avenida Torquato Tapajós e os criminosos também tentaram fugir por uma área de mata. Um deles tentou se esconder, mas foi visto pelos policiais e preso em flagrante. Com ele, a polícia apreendeu faca, munições e pertences das vítimas. E no Jorge Teixeira, o cidadão Adson Belém dos Santos foi flagrado por uma vítima enquanto tentava furtar peças do veículo dela. Adson tentou empreender fuga, porém foi detido pela própria vítima e outros populares que estavam na hora do crime. Adson foi preso e ficará à disposição da Justiça. Matheus Silva, de 21 anos, mais conhecido como Neguinho, foi preso suspeito de tráfico de drogas. A polícia recebeu a denúncia de que Matheus estaria comercializando entorpecentes no Cidade de Deus. Ao chegar à rua Botafogo, o suspeito foi identificado e a polícia encontrou com ele várias porções de drogas, balança de precisão e dinheiro. Ele foi preso na hora. 11 horas e 55 minutos ainda nessa edição do programa da Comunidade. A gente vai trazer informações para vocês sobre mais um caso estarrecedor envolvendo o assassinato de uma criança de 7 anos. Eu estou falando do Gavi, que foi morto a pauladas pelo pai dele, o Rogério dos Santos, de 24 anos. Ele foi apresentado hoje de manhã em coletiva da Polícia Civil, da especializada Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo.